Olá, caseirinhas e caseirinhos, tudo bem com vocês? Eu tô bem, graças a Deus! Pessoal, primeiramente, muito obrigada por estarem aqui, viu? Você sabe fritar ovo? Gente, quem não sabe, né? Parece fácil, mas você sabe que pra mim, um dos desafios na cozinha é fritar ovo. É, não é mole, não. Antigamente tinha aquele ditado, né? Ah, não sabe nem fritar um ovo, como é que vai casar? É, gente, não é pra qualquer um fritar um ovo, não, viu? Mas a gente tá aqui, gente, no encontro das amigas. É o primeiro encontro das amigas. Eu fui convidada pela minha amiga Eliana Cardoso, ela que já fritou ovo hoje. Um abraço, viu, Eliana? Um abraço, muito obrigada, querida, por ter me colocado aí junto com vocês, tá bom? Receba minha gratidão mesmo. O link da Eliana, que é do canal Eliana Cardoso, vai estar aqui na descrição do vídeo. E a próxima que vai fritar ovos é a Paula Baxega. Paula, boa sorte aí pra você e o link da Paula também vai estar aqui na descrição. Gente, então vamos lá? Eu vou mostrar aqui pra vocês a minha forma bem simples, tá? De fritar os ovos. Então eu tenho aqui, o que eu vou usar, né? E eu acho tão interessante porque, gente, é fazer a mesma coisa com jeitos diferentes. Eu acho isso fantástico. Eu acho que isso é uma das maravilhas da cozinha, uma das maravilhas da culinária. Eu tenho aqui, então, os meus ovos, né? Óleo, óleo de soja, mesmo comum. Já abri um aqui, que eu gosto de abrir sempre, pra não ter não ter surpresa na panela. Água e sal. Como assim? Água pra fritar ovo? Pois é, você já vai conferir o passo a passo. E aqui, eu já, gente, minha frigideira é bem velhinha, você não repara, tá bom? Ali eu já tenho uma frigideira comum. E aqui eu tenho essa, gente, aqui em casa. Quando eu vou fritar ovo, no mínimo são dez ovos, que é dois pra cada, né? Então essa aqui, ela me adianta um montão. Eu adoro essa frigideira minha aqui. Porém, eu vou fritar naquela ali também. Como eu vou usar o método da água, eu vou fritar na outra também, pra você ver que também dá certo. E tenho aqui uma tampa. Não é da frigideira, é qualquer tampa que você tem aí. Então, agora eu vou fazer o seguinte. Eu vou pedir pro marido segurar o celular pra mim e já vou deixar aquecendo o fogo dessa primeira frigideira aqui. Aqui eu já coloquei um fiozinho de óleo em três buraquinhos e deixei um sobrando. E agora eu vou colocar os ovos aqui de um a um. Ó, tem uns que são maiores e eles vazam pro outro buraquinho, mas não tem problema. Vou abrir mais ovo aqui e assim que tiver todos ali eu volto. Vou até abaixar o fogo aqui. Ó, eu deixei o fogo bem baixinho ali. Aqui vazou um pouquinho da clara pra cá, mas não tem problema. Vou voltar aqui, ó. Não tem problema. Eu só não tinha colocado óleo lá. E eu gosto, gente, de colocar óleo pra fritar o ovo, porque senão eu acho que ele fica muito borrachento. Já vou agregar um pouquinho de sal em cada um. Eu sou apaixonada nessa frigideira, porém eu acho que o buraco dela deveria ser ou um pouquinho maior ou um pouquinho mais fundo. Ó, eu tô no fogo baixo, vou aumentar um pouquinho pra dar um pouco mais de temperatura. E agora, lembra da água? Aquele buraquinho que eu deixei sobrando? Eu venho e imediatamente eu tampo a panela. Só aguardar uns minutinhos. Olha, ele ainda tá molinho, ainda tem água, aí a gente vai conferindo. Ainda tem água. Eu aqui em casa sou a única que gosta do ovo bem mal passado, mas bem molinho mesmo. Eles já gostam até que dê uma viradinha no ovo. Mas agora eu não vou virar, não. Eu vou soltando um pouquinho. A venta bem mole. A água ali já tá quase secando, eu acrescento mais um pouquinho. Tampo novamente. Olha só, eu vou virar um só. Ele já tá um firminho lá dentro. Ainda tá mal passado, mas já tá firminho. Vou virar um só, que se você preferir virar aí, eu pego o auxílio de uma outra colher. Ó, lá por baixo ele já tá bem cozidinho. Prontinho, gente. Já vou desligar o fogo. Ó, você tá vendo que ele tá bem amarelinho aqui? Parece que tá cru, né? Mas não tá. Ele tá gelatinado só, sabe? Quando ele fica... Eu acho esse aqui também um ponto do ovo excelente. Mas ele tá bem cozidinho. Então agora eu só vou tirar esses aqui. Olha como fica bonito, gente. E ele não tá mole, ó. Eu posso furar. Ele não tá mole, ele tá gelatinoso. Aqui deu três pontos diferentes, ó. Esse aqui é o que eu virei. Deu até uma casquinha ali em cima, que depois eu tiro. Ó, na mesma frigideira. E aqui um bem mais firminho, que eu não virei. Primeiro a remessa dos nossos ovos. Pronto. Agora eu vou fritar um na frigideira comum. Mesmo processo, pessoal. Coloquei um pouquinho de óleo no fundo. Vou ajeitar o ovo ali, ó. O fogo já está ligado. Só que agora eu vou deixar que ele comece pelo menos a ter uma casquinha aqui na clara, pra que eu possa colocar água nesse cantinho. E cuidado, viu, gente? Baixa o fogo, porque a água com óleo não é brinquedo, não. Ui, foi demais. Com uma mão só foi demais, mas ela vai evaporar toda. Tampar a panela e aguardar o resultado. Eu coloquei o sal ali e pronto, gente. Olha que bonito. Esse tá mais mole, esse tá mais mal passado. Olha, ele fica branquinho com essa técnica, tá vendo? Você consegue controlar aí o ponto que você quer, mas a clara fica bem branquinha. Então dá pra fazer essa técnica em qualquer um. Vou pôr ali no prato pra te servir, que com uma mão só eu não vou conseguir. Bom, eu adoro o ovo, bem molinho e com bastante pimenta do reino. Então esse aqui é meu, tá? Mas você tá servido, quer um daqueles outros ali? Pode ficar à vontade. E se quiser um desse aqui também, eu faço pra você. Gente, esse foi o nosso vídeo de hoje, foi o nosso encontro com as amigas. Muito obrigada pra cada um de vocês que estão assistindo. Não se esqueçam de conferir o da Eliana Cardoso e também o próximo, que será o da Paula Baxega. Paula, um grande abraço pra você. Eliana, um grande abraço. Um grande abraço a todos e até o próximo. E aí